Bom dia, cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda sua família. Inclui nos comentários, nome de pessoas queridas, para que oremos por você e por ela. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa mensagem, para que a gente possa levar essa poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Vamos ler Mateus capítulo 21, no verso 18 a 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso maravilhados, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse, Em verdade vos digo que, se tiveste fé e não duvidaste, não só fareis o que foi feito a figueira, Mas até este monte, disseste, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Mateus capítulo 21, verso 18 e 22. Esse texto nos ensina, como há poder na palavra. Devemos usar nossa boca para abençoar e não para lançar maldição. Porque há poder em nossa boca. Infelizmente, tem irmão que usa essa autoridade para lançar maldição, em vez de estar abençoando. E pior, em cima do altar do Senhor. Essa autoridade que Deus nos deu, foi para abençoar as pessoas, para curar os infirmos, abrir portas, expulsar demônios e ganhar vida para Deus. Porque cada alma que você ganha, é um fruto que você consegue para Cristo. Veja o exemplo da figueira. Jesus procurou fruto e não achou. E o que ele fez, amaldiçoou a figueira e secou na hora. Assim somos nós. Temos que dar bom fruto para Jesus, quando ele vim até nós. Então, meu irmão, vamos usar essa autoridade para o bem e não para o mal. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Deus, nos ajude a descobrir o que tem planejado para a nossa vida, quanto viemos a este mundo. Que nossas vidas tornam-se as realizações da tua esperança. E que as maravilhas de Cristo nos reflitam em nós, para não pecamos contra ti. Em nome de Jesus. Amém.